Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou sem que horas você está me assistindo. Eu sou a Raíssa do Judá e esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Meu Deus, demorou, mas saiu. Deixa o seu like porque você não sabe o trabalho que me deu. Coloquei essa menina pra dormir e fazer uma maquiagem às horas da noite. Já se inscreve nesse canal maravilhoso e me siga nas redes sociais, tá bom? Já sou uma youtuber? Vem comigo que eu vou te mostrar cinco escritórios incríveis que vão te inspirar. Esse aqui é o maravilhoso, o incrível, o fantástico escritório em tons pastéis. Com certeza, se hoje eu tivesse que definir um escritório pra eu ter pra sempre, seria o escritório em tons pastéis. Agora, galera, todos os escritórios que tem que ter são esses organizadores. Isso custa baratinho. Esse aqui, por exemplo, tá R$14,90 e você tem que ter bastante organizadores. Esse aqui tá R$29,90, você pode colocar provas, arquivos, pastas, enfim, e uma decoração bacana. Eu também sou super fã de plantinhas e vou mostrar ali em cima que a gente já escolheu umas plantinhas lindas que fazem uma composição que fica muito Tumblrzinha, que é o que nós queremos, né? Eu quero me sentir, gente, se eu tiver que estudar, que seja no Pinterest, certo? Que seja assim, eu já coloco a minha música, eu já fico assim, alto astral, já até dá vontade de fazer um resumo. Enfim, esse aqui é o sonho de consumo. E assim, eu já coloco a minha música. E assim, eu já coloco a minha música. E assim, eu já coloco a minha música. O próximo escritório é Rosé, em tons de Rosé Gold. Esses tons lindos metalizados, assim, são muito tendência, muito tendência mesmo. E junto com eles, você pode misturar outros tons mais terrosos, tipo o Marsala, tipo o Terracota, são cores que ficam lindas quando são colocadas juntas, e vê, fica tudo dentro da mesma paleta, dentro do mesmo esquema de cores. E eu acho que esse tipo de tom combina super, super bem com o Cacto. Eu acho que fica a coisa mais linda com folhagens, fica super pinto, e a gente fica lindo. Eu quero mostrar pra vocês em detalhes aqui, tudo que eu escolhi, inclusive aqui na prateleirinha de cima. e a gente fica muito bem com o Cacto. Esses vasinhos estão super na moda, porque eles têm esses detalhes em rosé, que combinam com o nosso escritório aqui embaixo, mas ao mesmo tempo tem esses detalhes meio naturais, assim, lembra uma coisa meio pedra vulcânica. Será que estou doida? Esse aqui... Ai, meu Deus, quase que eu quebrei. Minha mãe me demite e me mata. Olha só. Esse logo... Me controle. Aqui, nós temos aqui... Nossa, eu fiquei até sem ar agora. O coraçãozinho, que esse coraçãozinho fica lindo pra você montar kits. Às vezes você vai dar um conjunto de... lápis com um bloquinho, você coloca um coraçãozinho, já formou um baita presente. Aqui embaixo, é onde eu estou mais empolgada pra mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, os cabelos. Temos as washtapes. Olha o tamanho da beleza dessa washtape. Temos cadernitos. Esse planner. Esse planner aqui, eu acho ele maravilhoso pra quem está começando a usar planner, ainda não está muito habituado. Eu acho que ele tem algumas qualidades. Primeiro, muito portátil. Pequeno, fininho, fácil de carregar, baratinho, pra você se adaptar. E o interior dele é separado por mês e por semana. Então, ele tem aqui as semanas de todos os meses. Você marca os seus compromissos. Eu acho que a visualização dele é super fácil. Isso aqui é da Tilibra. Ó. Pequenas notas para grandes sonhos. Planner 2020. Essas canetas pra presente são um sucesso lá na loja, porque elas são uma solução ótima pra quem está querendo gastar pouco e impressionar muito. Elas são ótimas. Essa daqui, ó, é com a ponta retrátil. E aí você vem aqui, escreve lá o seu recadinho, deixa em cima da mesa, já garante aquele amor aí pro seu cônjuge. Fica a coisa mais linda. Temos também brush pens da CIS Metallic. Achei que esses tons combinaram demais com toda a paleta do nosso escritório. Ficou a coisa mais linda. E as brushes, você já sabe, né, gente? Você desce apertando e sobe fininho. Desce apertando e sobe fininho. e sobe fininho. O terceiro escritório que vai te inspirar, com certeza tem uma dica que vale para todos os outros também. Quando você coloca uma luminária, um jogo de iluminação, alguma coisa assim, isso tem o poder de transformar totalmente. A gente montou pensando nos meninos, mas se tiver alguma menina que gosta de game também, fica super legal. Como aqui a gente está fazendo uma coisa mais moderna, mais jogos, tem até a garrafa do Super Mario, então aqui a gente vai colocar uma plantinha mais moderna também. A gente colocou esse vasinho que eu levanto, então achei que ficou super legal. Vem comigo ver os detalhes! Quando eu vou organizar algum tipo de lápis ou caneta, eu gosto sempre de organizar elas em uma sequência de cores que seja legal e bonita de se ver, para deixar tudo bem agradável e dar vontade. Então eu vou organizando dos tons mais escuros até os tons mais claros, de preferência, seguindo assim a sequência do arco-íris. Mas isso é coisa de gente chata, se você não quiser, você pode organizar ele e simplesmente colocar as canetas aí da forma que você achar mais prático. E é da destaque também para essa borrachinha de dado, olha que legal, só não vale no meio da aula, né, você ficar ali tirando a sorte com seus amigos. E é super engraçado, você vai apontando, ó, o dentinho vai ir ruendo o lápis. E esse aqui é o nosso carro-chefe, são as canetas decoradas. Se você ainda não segue a gente no Instagram, você não sabe o que está perdendo. Eu posto lá mais de 200 modelos de canetas, só coisa linda, tudo assim, ó, decoradinha, com bichinho, com personagem. Essas canetas de ferramenta também estão super divertidas, ó. Cada uma escreve num lugar, essa aqui é a nossa plantinha. Eu usei, sabe aqueles porta-copos? Então agora eles estão servindo como vasinhas. Eu peguei uma plantinha dessas que caem, que eu acho que deixa super charmoso, e coloquei dentro do porta-copos mesmo. Luminário de seta maravilhosa, com essa cor amarelada, que vai deixar o seu quarto muito lindo quando só ela estiver acesa e todo o resto apagado. O quarto escritório que vai te inspirar demais são esses Ostentação de Cures. A gente colocou aqui tudo muito pra você poder se inspirar, escolher alguns e ter aí na sua casa. A gente usou e abusou das borrachinhas decoradas, que são a coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês em detalhes. Pra começar com tudo nesse escritório colorido, eu escolhi a Brush Pen Letter Duo da Staedtler, e ela vem com duas pontas. Que lindeza, olha isso. Vamos ver então. Ele vem com duas pontinhas, uma ponta fina e uma ponta brush. Nossa, tô animada com essa ponta brush, ela parece ótima. Vamos testar. Então eu vou descer com força e subir delicada. treinando aqui. E o legal é que aqui nesse croque book, a qualidade da folha não deixa passar pro outro lado. Está aqui o Faber-Castell Magic. Ó, então aqui atrás, nas instruções, tá falando que a gente pinta o desenho com a canetinha, espera a tinta secar. Então a gente usa a tinta mágica pra transformar. Agora eu vou, já desenhei, agora eu vou pegar aqui a canetinha mágica e vou passar por cima. Estou bem pertinho. Gente! Olha isso! Que da hora! Ele transforma a cor. Mas posso falar? Achei que se você fizer muito, dá uma estragada no papel. Que da hora! É mais que mesmo, cara. É muito legal. Agora a gente vai testar o degradê. Aqui nas instruções, fala que a gente já está com uma pontinha na outra. E, finalmente, pintar. Mas, gente, funciona de verdade. Rapaz! E fica lindo. Estou apaixonada pelo resultado. Fica muito lindo. Funciona de verdade. Escritório maravilhoso com cerveza. Vai te inspirar. Porque parece que ele está pronto para o serviço pesado. É só sentar aqui e usar todos esses materiais lindos. Eu chamei esse aqui de kit neon profissional. Aqui a gente tem as blushes da Faber-Castell que são as lindas. E tem uma cor de férmula. Também coloquei o nosso kit de férmula e o estelar. E a gente tem uma página com uma consequência que é estelar. Não! Deus! O kit de 24 cores da Faber-Castell Super Soft são um dos únicos lápis de cor que eles conseguem escrever na folha preta. Estou mostrando para você que a pigmentação dele é super intensa. Isso acontece porque ele tem um pouquinho mais de cera na composição. E aí isso faz com que ele seja mais molinho, desliza mais e solta mais pigmento. Com essas estabilas todas abertinhas assim, organizadas por cor, dá vontade de parar tudo que a gente está fazendo para estudar, para ler um livro, não é mesmo? Não! Se gostou de algum desses produtos, você pode encontrar todos eles no nosso site que eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo. Agora, gente, o desafio é arrumar tudo isso aí. E se esse vídeo chegar a 100 likes, eu vou liberar um outro vídeo para contar para vocês como é que eu decorei a minha casa sem gastar muito e eu não sou nenhuma especialista. Espero que vocês gostaram, adorei que vocês vieram, um enorme beijo, obrigada por ser essa pessoa linda que você é. Tchau!